E aí, seus maconhistas, bem-vindos a mais um Tear List. É onde a gente, mano, pega um tema, classifica, coloca, mano, de melhor pra pior, de pior pra melhor. Não, na realidade a gente pega um tema e briga, né? É, acho que vai ter trinta. Será? Sempre tem? Não sei. E o tema de hoje, qual que é? Eu só não sei. São coisas subestimadas pra se fazer fachapado. No nível mais baixo da nossa prateleira, aqui, do nosso Tear List. Tanto faz, pode ser. Não, não faria. Não faria, né? Tanto faz, tem que ser, tipo, D ou C. Subindo, no quarto lugar, meh. Meh. Pode ser? Meh. Meh. Pode ser meh, vai, vamos pôr meh, meh. Aceito. Não é o ideal, mas aceito. Aceito. É o que tem pra hoje? Baceito. Pode ser o famoso eu que tem pra hoje? Eu escrevi Baceito. Você de novo, ai que delícia, cara. Ai que delícia, só sem o cara, pra mudar um pouco. E o primeiro é o necessário, mas o necessário é muito ruim. Isso, não vivo sem. Eita. Puta merda, tá difícil. Mãe vivo sem. Que bom, né? Que era o álcool de sol mesmo, que não tava fazendo sentido, né? Como é que... É, por isso que eu tirava seis em matemática, na quinta série. Porque você usava álcool de sol? Sim. Fazer compras no mercado, cara. Chapado. A gente tem que subentender que tudo que a gente tá fazendo aqui é chapada da gás. Ai que delícia. Ai que delícia, mas é um perigo também. A gente vai ter uma categoria dessa. Não faria barra que perigo. Boa. Ou que perigo barra não faria. Fazer compra chapada é muito bom. Eu já colocaria no... Ai que delícia, porque é muito bom, mano. E você, Mãe? Eu acho que eu colocaria no que perigo mesmo. Porque toda vez que eu vou eu não sei fazer compra chapada sem meter o louco. De larica e pegar a sua besteira e os caramba. Eu acho que tem muita gente também. Eu me policio de não ir fazer mercado. É perigoso, mano? É gostoso? É gostoso. É mais gostoso ou é mais perigoso? Depende do momento que eu votar. Ai que delícia. É começo de mês ou não é? Ai que delícia. Você é louco? Ai que delícia. Acho que a gente ganhou porque a gente votou nem zero. Mano, você entra no ambiente sem pressa. Você fica andando nas baias com a moça em vano. E tipo, te atropelam com o carrinho, você não tá nem aí. Então às vezes não ficam... É, vocês não ficam nem aí. Eu fico mal encanada de estar atrapalhando os outros. Eu fico nem aí. Tipo, primeiro, é que eu sou muito mais educada quando eu tô chapada. Eu sinto isso. Então tipo assim, passam em cima do meu pé, eu peço desculpa. Isso acontece muito? Eu tenho mais paciência pra fila. Você acabou de chutar a minha mão, velho. Chapada, velho. Não! Antes de ir pra próxima categoria, tem um recadinho da loja do Tom. Caraca, cadê minha carteira, velho? Tinha certeza de que tava aqui na minha... Eita, pô, a minha carteira aqui, caralho. Meu irmão, onde tu conseguiu isso daqui? Cara, na loja 12. Na loja 12? Como assim? Isso mesmo, tá rolando promoção de 30% na compra da carteira, shoulder ou meia. Tudo na loja mesmo? Isso mesmo, cara. E se você comprar esses produtos, você ainda tem duas cedinhas sortidas pra você levar pra casa. Duas cedas, irmão? Isso, cara. E na compra do pizza ou do boleto tem mais 5%. Nossa, é incrível. Mas o que mais me preocupa é como é que você tá conseguindo falar assim? Ah, cara, você é um vacilão. Tchau! Tá, vamos pro próximo categoria. Cortar cabelo vai lá pra cima também. É muito arco delícia. Gente, mas quem que não gosta de chapado, velho? Todo mundo acha, velho. É muito bom. Vou falar, todo mundo gosta, né, mano, eu acho que cortar cabelo. Ninguém nunca vai cortar cabelo chapado e falar, nossa, que experiência ruim. É, uai, que delícia. Eu não coloco no vivo sem, tá? Eu vou colocar no vivo sem, só porque eu acho que, tipo, todas as vezes que eu fui cortar meu cabelo assim... Que, vai o caralho, não vai para o vivo sem, não. Não, é, que delícia, meu filho. Não, não, não. Você só vai cortar seu cabelo quando você tá chapado? Sim. Todas as vezes? Todas? Tipo, se você se programa num dia a dia... Se eu não tiver meu corre, eu não corto. É, porque você nunca corta, na realidade, né? Eu corto meu próprio cabelo. E eu sei que você tem corte químico, você não precisa ir cortar. Agora eu acho que a gente vai ter um problema. Queria dizer uma coisa, porque eu vou, não aceito. Eu acho que tem que ficar no meio, que é o uai, que delícia. É gostoso. É, eu virei meu voto pro uai, que delícia. Eu também concordo com o uai, que delícia, que merda. Mas eu me perdi, eu me perdi na essência do que eu tenho que... Tá, a gente vai elaborar mais. Vamos colocar aqui, delícia, que tudo é gostoso. Agora, se pintar de azul. Hum, agora isso aí é treta pra mim. Nem fudendo, né? Não é isso, é treta. É treta, resolver treta chapado. Judite, não fode comigo, Judite. Nossa, não faria, que perigo. Não, se pede assim, ó. Aceito. Se pintar de azul. Ah, não sei se eu ia no aceito, sabia? Você não gosta de resolver treta chapado? Você prefere resolver treta só? Vocês gostam de ficar no telefone esperando 10 minutos até alguém atender você e só? Dependendo do assunto que eu tenho que tratar, eu prefiro pra eu não perder o raciocínio, nem a putidão de resolver o negócio. Tem cenários diferentes. Uma coisa é, por exemplo, você tá meio assim com o seu brother, você tá meio, ah, precisa, a gente precisa trocar uma ideia. Aí eu acho que ia ser da hora. Você tá mais calmo, pá. Mas se você falou, tipo, mano, ah, deixa eu cancelar a minha conta na Vivo. É, eu tô pensando nesse lado de vida adulta, assim. Tipo, tem que ir no banco resolver B.O. Eu não sei se vai ser polêmico ou não. Pode ser que você seja meio apocalíptica. Eu não consigo resolver nenhuma treta sóbria, porque eu sou grossa, sou ríspida, acontece, entendeu? Você tá louca? Não, mano. Tipo, quando eu tô chapada, eu tô muito mais, tipo assim, aceitando pra entender o que a pessoa quer falar, tá ligado? Também de, tipo, vou ser leviana, tipo, de não conseguir me impor, tá ligado? É, também acontece. Mas, é, aí eu vou levar pra terapia isso, viu? Qual o nível de intimidade com essa psicóloga, a gente pode fazer uma videochamada com ela agora? Eu vou no aceito, real, porque acho que tem casos e casos. Beleza, acho que eu concordo no aceito. No aceito, eu concordo também? Já perdi, já. Essa daqui é a próxima? Segura a mão. É sexo. É sexo. Ah, não, vai tomar no seu... A gente não pode pôr mais que dois no Ike Delícia? Não. Que absurdo. Não vivo sem, não, porque não é sempre que eu tô chapado quando eu... Ah, não, eu vou no aceito. Isso, aceito, com certeza. Joga no colo da mãe. Pode ser o aceito, vai. É que eu colocaria no Ike Delícia, né? Mas aí já tá lutado. A gente pode colocar no Ike Delícia, só que a gente vai... Ah, eu gosto do Ike Delícia, eu gosto por enquanto, depois que... Depois ele rejeita, tá. Não, não é depois, é agora. Não pode existir. É agora? É, então a gente já tem no Ike Delícia. Mercado. Então a gente desce o mercado. Cabelo. Cabelo é o desse. Você vai no mercado toda semana. É. É, cabelo você corta de uma vez, vai cada pouco. É, tá, Jus. É, isso, boa. Então o cabelo vai pra onde? Pra baixo. Pra... Não, não pode ser não vivo sem. Pro aceito. 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 Agora tem uma... Balde. Esse aí eu não sei, não vou nem falar agora. Ah, limpar a casa, bicho. Ah, tá. Tarefas domésticas. Eu gosto muito e não vivo sem dobrar roupa, mano. Não é como dobrar roupa. Eu sempre faço questão de estar chapado. Tem que ser dobrar roupa, mano. Ah, porque eu nem passo, né? Dobrar é o mínimo que eu tenho que fazer. Eu vou falar meh. Eu vou falar meh. Se bem que não. Ah, eu vou falar meh. Eu vou por um número meh. Da tarefa, mano. Caraca. As categorias estão muito confusas. Sabe aonde a limpeza ajudaria? Tipo, ajuda a vida. Tipo, facilita. Entendeu? Troca aí esse meh pelo facilita. É, boa, boa. É, isso. Quem manda a gente. Sim, sim. Beleza, facilita. Tá, beleza. Vai, próximo. Puxar ferro. Exercício. Pra mim é não vivo sem, tá? Pra mim é não faria. Puta. Não faria, boa. Ai. Não faria. Que te cuspe da tava. Mano, você vai chapado na academia. Parece que o treino dura duzentas horas. Que isso é louca. Deus me livre. Não vive sem o quê? Sem treinar chapado, mano. Olha essas armas, velho. Não, Tito. Já falei. Tá bom, mas eu vou te fazer a... Nossa, Tito. Se eu fosse te perguntar. Você só pode queimar um durante o momento do dia. Que é antes ou depois. Você vai antes? Treinando antes. Nossa, depois, Tito. É muito melhor. Eu faço os dois. Antes e depois. Eu concordo. Mas, tipo assim, eu voltei a treinar. Mano, e ter esse corpo esculpido. Nossa, não. Nem a dança eu consigo fazer chapada. Nem a dança eu consigo fazer chapada. Esculpido? É, não falei que era bom, bem esculpido. Você acha que todo mundo é Michelangelo e faz um Davi? Eu sinto que pra ir treinar me favorece mais eu estar focada com energia. Do que focada, tipo assim, compenetrada só, que é o que a ganja me, me, sabe? Quando eu tô queimando um, querendo ou não, mano, eu tô muito mais relaxada do que o meu normal. E relaxada, eu não tenho essa pira de tipo, caralho, entendeu? Tanto que eu tomo café pra treinar. Não faz sentido. Tudo na academia, todo mundo vai te olhar. Conexão entre tipo, cérebro e músculo. Mano, você tá chaparalhaço, você olha assim, mano, você faz, isso existe. Então. Presta atenção, tá ligado? Eu realmente, sem zoeira. Se eu tô sóbrio, eu quero ir embora logo, quero fazer uma série logo. Quando eu tô chaparalhaço no treino... Eu tô chaparalhaço, eu perco a noção do tempo, eu faço exercício a mais, eu não tô com preguiça de ir embora. Eu, pra mim, funciona de outra maneira que vocês. Então, agora eu vou te falar, eu acho que assim, tem dias em que eu tô precisando estar chapada pra treinar por outras questões, não necessariamente ligadas ao treino, entendeu? Vai pra onde, então, essa porra? Não faria. Pra, é isso. Desculpa, galera, mas é a grosso modo, entendeu? Não faria porque tem muitas outras coisas aqui. Escreve aí se você concorda comigo ou não. Não faria, é o pior, mano. Vamos no facilita, porque facilita. Tá, tá, tá. Porque, mano, se a gente deixar lá embaixo, parece que é um bagulho ruim, cara, e não é ruim. É, é verdade, tá bom, entendi, tá bom. Beleza, a gente tem dois, então. Desculpa, desculpa, que eu sei que você tá todo mundo julgando. Isso daqui é o menino fazendo churros. Trabalhando, Tito. É difícil, hein, mano? É, eu acho que... Não vi você, eu, ai, que delícia. Eu vou no aceito ou facilita. Quer dizer, não, depende, depende. Na verdade, eu posso ficar aqui entre esses dois, porque se for eu editando, é, ai, que delícia. Se for eu coordenando, é aceito ou facilita. Mas aí você é mais trabalhando chapada ou ir ao mercado ou fazer sexo. Qual você desceria se você fosse... Desceria o mercado. E se a gente trabalhasse transando... Eu acho que mercado facilita. Fazendo compra no mercado. Tá ligado? Transaça no mercado, eles trampam no mercado, transando. Trampando, trepando no mercado. Trepando no mercado chapado. Alô, na Ilha 5, tira esses meninos lá de lá. Tem gente transando na ilha. Eu aceito descer o mercado pro facilita, porque realmente facilita. Tá, eu concordo. É uma delícia, mas não é que delícia? Eu concordo. Eu concordo. Vamos colocar, ó, mercado não facilita. Aí a gente só tem no ar que delícia aqui, óbvio que todo mundo gosta de dar uma bimbadinha, né? Uhum, difícil. E aí trampando, faço... Ai que delícia também. É. Né? É. É, não é? Vocês não concordam? Olha, agora a gente tem, mano, o transporte público. Esse vai ser embaçado. Eu acho que a gente vai acordar, porque... Esse eu não vivo sem pra mim. Vou te falar que eu não vivo sem também, mano? Não vivo sem. Ih, mano, então fechou. Eu vou brigar, medindo que a gente não tem brigar pro primeiro. Não, não existe não estar chapada no... Não tem coisa melhor do que você tá num... Mano, seja metrô, transporte público, você coloca a sua lupa, você tá com o seu fone. E aí, mano, vocês têm as brisas de, tipo, ficar imaginando a vida das pessoas. A gente tá colocando agora, por enquanto, em primeiro lugar, andar de transporte público é melhor que transar chapado? Sim, porque eu ando mais de transporte público do que eu transo. Eu me atraso pro meu compromisso, mas eu não pego o metrô sem ter queimado um ônibus. Não, eu também não, eu sou assim. Eu me atraso, mas eu tenho que estar chapada. Aí, eu consigo. Pra mim é tortura. Se eu tiver sem fone, então, eu prefiro a morte do que pegar o metrô. A última é skincare, mano. Aí é mais com vocês, porque eu... É autocuidado. É, mas você acha que eu preciso de coisa? Tipo, fazer a unha chapada, eu gosto. Olha essa pele, mano. Qualquer coisa, tipo massagem, skincare... Mas cuidado, eu tenho uma observação. Eu fiz uma vez só, massagem por duas. Tântrica. Não, não vou falar dessa ainda. A primeira vez que eu fiz massagem mesmo, eu fui no massagista. E aí, eu fumei e, mano, eu fiz uma entrevista. O cara, mano, me fez preencher. Ai, você senta na cadeira contra as horas. É, tipo, vários bagulho que eu falei, mano, na moral, velho. Você tá me enrolando. E aí, ele me falou. Oi, e essas olheiras, tá ligado? Que já tocou no meu fone. Já mei direto com... Aí, eu falei que eu tinha f1 aí. E ele falou, mano. Ah, mano, não tem problema nenhum com isso. É de boas. Mas eu aconselho, não. Porque a gente fica hipersensibilizado, tá ligado? E não era aquela massagem relaxante. Era uma massagem pra corrigir. Era tipo... Tá, mas a massagem é subindimente. E aí, eu sofri demais, cara. Eu sofri demais, mano. Ele falou, mano, eu não recomendo. Cipar é melhor pós. Esse sim. Eu acho que como cada organismo é organismo, cada jeito é um jeito. Eu, particularmente, eu fiz massagem... Eu ganhei uma faz dois dias, acho. O que eu fui lá. Eu tava super chapada. E, tipo, pra mim, é... Tipo, dobra o relaxamento, sabe? Então, acho que depende de pessoa pra lá. Que eu falo, solta o pescoço. Sendo que a minha não foi relaxamento. Foi... Foi... Drenagem? É. O dentista entra em autocuidado? Entra. Mesma coisa, mano. Quando eu vou lá no dentista, aí eu... Ah, não. Ela fala pra mim, fala, mano, não faz isso. Por causa da anestesia. Que aí, também, se você tiver que fazer algum procedimento, que você tem que tomar anestesia... Ah, sim, sim, sim. Aí, tipo assim, se a gente queimar um, a nossa tolerância é alta, tal, não sei o que lá, é óbvio que a anestesia vai ter um outro efeito em você. Talvez você tem que tomar muito fácil. Sim, sim. Mas pode ser, mano, realmente, tipo, você na sua casa lá, passando seus creminhos, gostosa. Ah, eu acho que é bem gostoso. É bem bom. Aí, é difícil colocar aí e não faria, né, mano? É, aí fica bem dividido. É, tipo, é... E pra onde vai essa porra, então? Ai, que delícia. Aceito. Ah, aceito você. Não pode três. Mas aí, agora a gente vai ter que debater desse algum, mano. Vamos colocar no aceito, porque é muito gostoso. Agora eu quero ver. A do exercício. Que a Jéssica mudou de opinião mais antes de ela se cuidar. Não vou mudar de exercício. Vai sim. Não vou. Vai sim, porque você não vai esquecer e toma bomba. Mudou a minha vida. Vou descer o sexo, eu não faria nem fuder. Não, nem fuder, não. Não, que isso, Tito. Não, calma, quase foi pra outra tela ali o bagulho meu. Foi mal. Tá no William ali o bagulho. Onde estava? Ah, não. Não, Tito. Onde estava, não é que delícia? É. Trabalhando já, já aceito. Já desceria pro aceito. Tá, pode ser. Aceito. Por que não é tão importante? Eu desceria o cabelo. Pronto. Tá. Vou descer o cabelo pra facilita. Sobe o alto cuidado pro ar que delícia. Ah, eu prefiro... O trabalhar? O resolver treta. Resolver treta no ar que delícia? Ah, resolver treta é nem fudendo. Eu quero que se foda. Pronto, desci a treta. É o pior de todos, mano. Vai tomar no cu, velho. Eu tô chapado, vou querer conversar. Ficar resolvendo B.O.? Faz sentido. Vamos conversar, irmão. Nossa, cara, eu tô indignada, mano. Se levar por isso. Eu tô tão chapada que eu não quero nem resolver essa treta. Então, você acabou de reforçar isso daqui. Acho que vocês não resolvem problemas. Mas é porque você tá falando de treta de, tipo, ligar pra vivo, mano. A gente tá falando... Pode se impor. Mas até no nosso grupo de trabalho. Entendeu? Eu só respondo depois que eu queimei um. Senão, mano, eu tô mal no cu. Porque eu fico irritada do jeito que falam. Mas você tá gritando agora e tá chapada. E querendo resolver os valores, mano. Sim. Tô nervosa. Qual você vota no ar que delícia mais, má? Eu voto no autocuidado pra subir. Eu também voto no autocuidado. Eu voto na academia. Perdi, então. É isso. Bota o autocuidado. E aí, agora a gente só abriu um pro aceito. Pode ser um mercado ou cabelo pra mim. Mercado! Com certeza o mercado, velho. Óbvio que é o mercado. Olha aí, não quero mais mexer nessa porra, né? Mano, não, mano. Isso daqui não é possível. Mano, vocês são loucos. Isso foi o pior que eu já gravei na minha vida. Nunca mais vou gravar com vocês. Ninguém te perguntou. Agora vocês, aí no comentário, fala quem é que vocês concordaram mais com as brisas. Tá meio confusa. Comenta, segue a gente lá no Instagram. Sim, é isso. Nossa, mano, eu desço em quadro porque eu fico bravo, velho. Eu saio bravo. Eu também, mano. Eu quero comer porque eu não concordo com nada que você fala. Tchau, se inscreve, compra na loja. Tchau. Esse conteúdo é tudo isso que tá escrito aqui do lado. E ele acontece graças à ajuda das pessoas do Apoia-se. E se você também quiser ajudar a gente, entra lá. Tem várias recompensas, como conteúdo exclusivo, session na Discord. E sorteios. Cola lá com a gente.